E aí, irmãozinho, boa noite a todos, hein? Olha a lua como tá linda. Irmãozinho, faz esse vídeo aqui rapidinho, eu tô até na cidade, pra agradecer aos 20.009 inscritos que eu completei, entendendo? A razão de tudo isso são vocês, sabe? Olha, gente, muito obrigado por tudo, muito obrigado mesmo, todos aqueles admiradores, aqueles que respeitam, me respeitam o canal, respeitam todos os caçadores, muito obrigado à todos aqueles que admiram a vida da gente. Muito obrigado, companheiros, muito obrigado mesmo. Estou muito feliz por isso, viu? Muito feliz. Amanhã eu estarei, se Deus quiser, olhando pra essa lua linda à noite no mato, se Deus quiser, nós vamos todos juntos, viu? Se Deus quiser, né? Aí, tantos se inscreveram essa semana e que, sinceramente, olha, um grande abraço a todos. Eu aqui não vou citar nomes de nenhum, porque, sinceramente, todos pra mim tem um nome só. Alegria, satisfação, gratidão, é o que eu tenho por tudo isso. Muito obrigado, gente. Muito obrigado por tudo, tá bom? Eu me sinto muito satisfeito realizado, independente de valores financeiros, que vocês sabem muito bem que é muito pouco. Não, é porque eu tenho certeza que, do outro lado dessa câmera, eu tenho muitos amigos que me admiram, né? De muito longe, de todo o país e até de fora. Muito obrigado por tudo. Fiquem todos com Deus. E até amanhã, quando eu começar a filmar de novo, nós vamos matar a paca de novo essa semana, né? Não curtia. Nós vamos pôr uma mata bem grande aí, esses dias. Um abraço a todos. Todos, 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 todos. Quem de cá? Olha, a todos vocês. Viu? Muito obrigado, gente, por tudo. Marco 2K12, Silvio, meu primo. E daí, pai? Tabacão. Amanhã eu falo em vocês, viu? Até logo, irmão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.